Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo estou trazendo aqui 3 cédulas de 10 reais, isso mesmo, professor, 3 cédulas de 10 reais diferentes, isso mesmo, diferentes. Teve aqui a 10 reais da primeira família, ela ainda circula, né, essa aqui eu peguei semana passada. Teve essa aqui dos 500 anos, que é uma cédula, muita gente fala que é cédula de plástico, ela é de polímero, tá, do Cabral aqui, ó. Cédula muito bonita, essa aqui é a flor de estampa, tá. Cédula muito procurada hoje nesse estado aqui por colecionadores e aqui a cédula da segunda família. Deixa eu mostrar aqui a diferença da primeira para a segunda família, para vocês saberem identificar. Tá, tá. Da primeira família, ó, acho que ele entra no número de série, era aqui, junto com o EFIGI. Nesse daqui, na segunda família, já é na parte de trás, certo. Aqui, tem gente que pergunta se, ah, eu tenho uma cédula que o número 10 verdinho não aparece, aparece vermelho, pequenininho. Não, esse aqui, porque esse aqui é da primeira família e esse aqui é da segunda família. Eu vou mostrar os valores, tem cédula valendo mais de 2 mil reais, mas, mas, tem que prestar atenção, gente, no vídeo. Porque isso tem a ver o quê? Com as letras, às vezes com o número de série, né, e com as chancelas, que são assinatura do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central. Não é porque eu falei que tem cédulas que valem mais de 2 mil reais, da primeira família, que você vai pegar qualquer cédula e achar que qualquer cédula vale 2 mil reais. Para começar, a cédula para ele ter esse valor, ela tem que ser flor de estampa, né, essa aqui, no caso, aqui é uma cédula BC. Então, se ela fosse uma cédula que valesse 2 mil reais, né, a MBC já cairia aí para 1.200. E essa aqui, no caso, cairia talvez para 500 reais, ou até menos. Embora que o colecionador, ele corre atrás da, de preferência, flor de estampa e, em segunda hipótese, a soberba. BC é mais difícil um colecionador comprar uma cédula BC. Então, vamos começar com a cédula do Cabral. Então, veja bem, para isso eu marquei aqui, não é todas as cédulas que valem 1.500. Não tem que ser flor de estampa, tá, tem que ser essa numeração aqui, é a AD211, tá, AD211. Olha aqui, ó, ela é, flor de estampa é 1.500, soberba ela já cai para 500 reais. Tem as demais aí, que mesmo flor de estampa tem um valor legal, 60, essa minha vale 120, tá, então, tá aqui. Agora eu vou mostrar a cédula da primeira família, olha, quantos valores, vou botar na íntegra, porque eu não sei qual a cédula, como você, ah, você tem a cédula AA, ah, professor, eu tenho a cédula AA, mas você tem que ver, ó, o número dela. Por exemplo, essa aqui que vale aí 2.200 reais, olha, AA211, certo? Essa outra AA aqui só vale 100, 200, 400. Como essas cédulas são antigas, vão trabalhar de soberba para flor de estampa, tá, que a MBC está muito desgastada, então, tá vendo? Aqui todas AA, aqui tem a BA, tá vendo? Tem BA aqui, deixa eu ver, AC, BC, essa aqui já vale pouquinho, tá? Só tem essa aqui, essa BC, que vale aí 150, 150 mil reais de uma flor de estampa. Aqui uma AC também valiosa, tá? Então, muitas cédulas valendo acima de 2 mil reais, certo? Da primeira família. E essa cédula atual, da segunda família, eu marquei apenas uma, uma só, tá? E é essa aqui, a CJ. Só que preste atenção, tá? Tem a CJ de 001, tá? Até esse número aqui. 001 até 89.725.000, que vale 2 reais normal. Tem essa aqui, que é a partir de 89.725.000 até aqui, ó, 138.000. Então, botaram aqui um pouquinho, mas pra mim ela vale também 2 reais. E a que vale realmente, essa CJ, a partir de 138.965.000, tá vendo? Então, vamos ver a assinatura das duas, 103 a 104. Aqui, quem assinou a 103, Joaquim Levi, com Alexandre Tombini, a 104, já mudaram aqui. Pra Henrique Meirelles e Goldfarra. Então, os primeiros assinaram todas essas, inclusive essas primeiras CJ aqui, tá? Aí, no finalzinho da CJ, mudou, né, o presidente do Banco Central, né, e o ministro da Fazenda. E eles também assinaram aqui, as demais, ó, 104. Eles assinaram as demais. Mas só vale essa aqui, foi o finalzinho da CJ. Tá, então, só essa CJ é que vale. Agora, pessoal, cédula, moeda, isso não se vende sozinho. Primeiro, você tem que identificar que realmente você tem uma cédula de valor. E depois, oferecer nos canais de numismática. Né, você tem que divulgar o que você tem. Se você não divulgar, ninguém vai saber o que é que você tem. E não adianta você fazer isso só uma vez. Se você pega no meu canal e discrimina lá, eu tenho a cédula tal, tal, que vale, você botou. Talvez 50 pessoas vão ver. Só que você tem que botar, no meu canal pode botar. Não sei se nos outros canais permitem isso. Eu não deleto. Então, você pode anunciar no meu canal quantas vezes você quiser. E venda, dá trabalho também. Qualquer tipo de venda que você for vender, você tem que botar uma placa lá, vende. Você tem que mostrar pra todo mundo. Tem que ter trabalho. Você pode também, no Facebook, no Instagram, procurar grupo de colecionadores da sua cidade, que é mais perto, e oferecer. Cédulas antigas, moedas antigas, que não estão mais em circulação, pode anunciar também na OLX, no Mercado Livre, onde todos os colecionadores ficam de olho. Agora, não pode, aquele negócio, você não oferece lugar nenhum, não bota lugar nenhum, pois entra aqui e diz, ah, o que adianta ter? Ninguém compra, você não diz, eu não posso chegar e pegar, dar um telefone, e pegar a mãozinha da pessoa e levá-la no comprador. Você tem que comprar dela aqui, é tanto. Não existe isso. Detalhe também, nesse mundo não existe troca. Ah, eu vou levar no banco pra trocar. Banco nenhum vai trocar, ninguém troca isso. Então, pessoal, acho que chegaram comigo até aqui, muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus, um ótimo final de domingo, está aí uma ótima semana pela frente pra todos vocês. Muito obrigado. Então, cédula da primeira família, a cédula dos 500 anos do cabelo do ano 2000, e aqui a cédula da segunda família. Prestar bem atenção nas diferenças, tá? Então, a cédula dessa aqui circulando, tem gente achando que é falsa ou está com grave defeito, porque não tem esse deje verdinho bonitinho. tem gente achando que é falsa ou está com grave defeito. Então, a cédula da família, tem gente achando que é falsa ou está com grave defeito. Então, você lembra que é falsa ou está com grave defeito.